Quando as pessoas descrevem indivíduos ou regimes particularmente maus, por que usam o termo nazista ou fascista? Por que quase nunca dizem comunista? Mesmo diante do inigualável nível de sofrimento humano que o comunismo causou, por que o termo comunista não causa tanta repulsa quanto o termo nazista? Os comunistas mataram 70 milhões na China, 20 milhões na União Soviética, sem contar em torno de 5 milhões de ucranianos e quase um em cada três cambojanos. Os comunistas escravizaram nações inteiras na Rússia, Vietnã, China, Leste Europeu, Coreia do Norte, Cuba e boa parte da Ásia Central. Eles arruinaram as vidas de mais de um bilhão de pessoas. Então, por que o comunismo não tem a mesma reputação terrível que o nazismo? Há simplesmente uma ignorância generalizada sobre a história do comunismo. Se tanto a direita como a esquerda odeiam o nazismo e ensinam sua história perversa, a esquerda, e refiro-me à esquerda, não a democratas tradicionais, nunca odiou o comunismo. E uma vez que a esquerda domina as universidades, quase ninguém ensina a história perversa do comunismo. Os nazistas realizaram o holocausto. Nada é páreo em maldade para o holocausto. A prisão de praticamente todo homem, judeu, maçom, mulher, criança e bebê no continente europeu, enviando-os à morte, não tem precedentes. E é inigualável. Os comunistas mataram muito mais do que os nazistas, mas nunca se igualaram ao holocausto na sistematização do genocídio. A singularidade do holocausto e a atenção enorme que, corretamente a ele se dá, ajudaram a garantir ao nazismo uma reputação pior do que a do comunismo. O comunismo se baseia em teorias que soam bem. Já o nazismo não. Se baseia em teorias que soam odiosas. Os intelectuais em geral, incluindo aqueles que escrevem a história, são seduzidos por palavras. Tanto é assim que eles consideram ações menos importantes do que palavras. Por isso, eles não prestam tanta atenção aos atos perversos dos comunistas quanto deram aos atos perversos dos nazistas. Eles julgam a maldade dos comunistas como um desvio do verdadeiro comunismo. Mas eles julgam as atrocidades nazistas, corretamente, como o resultado lógico e inevitável do nazismo. Os alemães expuseram completamente as mazelas do nazismo, se responsabilizaram por elas e tentaram se redimir delas. Os russos não fizeram nada parecido com relação aos horrores de Lenin ou Stalin. Pelo contrário, Lenin, o pai do comunismo soviético, ainda é grandemente venerado na Rússia. E quanto a Stalin, como dito pelo historiador da Universidade de Londres, Donald Hayfield, abre aspas, as pessoas ainda negam, aberta ou veladamente, o holocausto de Stalin, fecha aspas. Tampouco a China expôs o maior dos genocidas e escravizadores, Mao Tse-tung. Mao ainda é reverenciado na China. Toda nota chinesa tem sua foto. Até que a Rússia e a China e Vietnã e Cuba e a Coreia do Norte reconheçam as atrocidades que cometeram subcomunismo, as atrocidades do comunismo serão menos conhecidas do que as do Estado Alemão sobre Hitler. Os comunistas mataram mais entre sua própria gente. Os nazistas, porém, mataram bem poucos alemães. A opinião internacional, na opinião internacional, este termo é altamente insignificante e imoral. A opinião internacional vê o assassinato do seu próprio povo como bem menos significante do que o assassinato de pessoas de outro povo. É por isso que, por exemplo, negros que matam milhões de outros negros na África quase não chamam atenção da opinião internacional. Na visão da esquerda, a última guerra justa foi a Segunda Guerra Mundial, a guerra contra o nazismo alemão e o fascismo japonês. A esquerda não considera guerras contra regimes comunistas como guerras justas. Por exemplo, a guerra dos Estados Unidos contra o comunismo vietnamita é vista como imoral. E a guerra contra o comunismo coreano e os seus aliados comunistas chineses é simplesmente ignorada. Até que a esquerda e todas as instituições por ela influenciadas reconheçam quão perverso foi o comunismo, continuaremos a viver em um mundo moralmente confuso. Enquanto isso, todas as pessoas de bem têm como dívidas vítimas do comunismo aprender o que aconteceu com elas. Pior do que você ser assassinado ou escravizado é viver um mundo, é viver em um mundo que sequer sabe o que aconteceu com você. Música Música